Vendas, gestão, marketing. Vendas, gestão, marketing. Vendas, gestão, marketing. Mas Cristiano, por que você está repetindo tanto isso? É para que você entenda que vendas, gestão e marketing é algo fundamental para o seu escritório de advocacia. Aliás, o teu escritório de advocacia deve ser tratado e gerido como uma empresa, uma mentalidade. Se você está naquele tempo ainda do advogado atrás da mesa, comprar uma cafeteira, ficar esperando o cliente tocar a campainha, esse jogo já acabou há muito tempo. A tua visão tem que ser empresarial do teu escritório de advocacia. Vendas, gestão e marketing. Aquilo que a faculdade de direito ensinou, a faculdade se formou um técnico de direito, né? Mas não é aquilo que vai fazer você ter resultado. Você precisa entender e ter habilidades de vendas, gestão e marketing. É isso que vai te levar a outro jogo, é isso que vai te levar a outro nível. É isso que fará você ficar rico advogando, tendo clientes todos os dias. Vendas, gestão e marketing.